Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Bernadette Ferraciano, sou manicure pedicure e moro aqui em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. Se você for novo por aqui, aproveita, tá? Se inscreve aí no canal, para você estar recebendo novas ideias de decorações de unha e ficar sabendo também tudo o que acontece aqui no canal. Aproveita, tá? Já que você é novo mesmo, aproveita para conhecer melhor o canal, assistindo vídeos antigos, né? Que já foram postados há algum tempo, para você ficar sabendo qual é realmente o foco aqui do nosso canal, ok? Muito bem pessoal, hoje eu trouxe uma decoração para vocês que está muito na moda, é? Muito na moda. Não foi ideia minha, tá? Já existe outros vídeos no YouTube, né? Ensinando essa técnica. Eu resolvi, desculpa, eu resolvi fazer o teste, mas eu gostaria de pedir para vocês, né? Que assistam o vídeo até o fim, porque existem alguns poréns, né? E eu quero falar sobre essa decoração, os prós e contras dessa decoração que eu vou apresentar para vocês. Porque nos vídeos que eu vi, né? As pessoas não explicam o que realmente acontece com a decoração, ok? Vamos lá, então? Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui na minha mão, é uma unha metálica, uma unha dourada, tá? Que está muito na moda, né? Muita gente está aderindo, né? A essa moda e é uma tendência, né? Que tende a continuar agora no verão. Eu não tenho o pó, né? Próprio para fazer essa decoração. Mas eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estar conseguindo esse efeito aqui usando purpurina. Essa purpurina que a gente compra em papelaria, casa de artesanato, enfim. Depois, eu acho que vocês estão vendo aqui, ó, a diferença entre uma unha e outra. Eu vou fazer essa unha e depois eu vou explicar por que essa diferença entre essa unha aqui e essa daqui, ok? Então, vamos lá. Eu escolhi um esmalte parecido, um esmalte dourado, né? Porque a minha purpurina é dourada. Então, mas dá certo também pra você fazer com qualquer outro esmalte que você queira, branco, preto. Só que no preto ele vai ficar um dourado meio fosco, assim, diferente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar só uma camadinha desse esmalte aqui. Esse esmalte aqui da Ludurana, ele se chama... Deixa eu ver aqui pra vocês verem. É... Alta definição ouro... Ouro fino. Tá? É da Ludurana. Então, eu vou passar só uma camadinha aqui, tá? Vou aproveitar e sair um pouquinho aqui pra fora. Não repare que a minha mão tá toda piscando mesmo, porque a purpurina espalha. Agora, o que você vai fazer? Você vai esperar dar uma secadinha. O esmalte não pode tá nem muito molhado e nem muito seco. Ele tem que tá no ponto certinho de você aplicar a purpurina, tá? O esmalte metálico, ele tem uma vantagem. Ele seca muito rápido. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o pires, né? Aqui tá a minha purpurina dourada. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel e vou pôr bem delicadamente, sem esfregar o pincel. Muito bem, pessoal. Eu já apliquei a purpurina. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a limpeza, né? Vou tirar a purpurina que não grudou na unha. Bom, pessoal, tá aqui a decoração finalizada, tá? Ela fica dessa forma aqui. Só que tem um porém, eu gostaria de conversar com vocês a respeito disso. É o seguinte, você não pode passar extra brilho por cima da unha, porque senão o extra brilho tira esse efeito, né? Que a purpurina dá na unha, esse efeito brilhoso, né? E essa unha aqui, eu fiz ela ontem, ok? Pra fazer o teste. Por isso que ela tá diferente das outras. E é isso que eu gostaria de conversar com vocês. Eu fiz ela ontem, depois eu lavei louça, eu tomei banho, fiz as minhas coisas. O que que acontece com... Aconteceu com ela? Saiu o efeito dela, né? Vocês podem ver aqui, né? Que aqui na pontinha aqui já não tá tão brilhoso. Aqui também mudou um pouquinho, tirou um pouco do efeito. Agora, como manter esta unha unha, desta forma que ela está aqui, sem passar o extra brilho, eu sinceramente não sei dizer pra vocês, tá? Porque passar o extra brilho não pode passar. Então, eu acredito que esta unha, né? Com a purpurina, ela pode, se pode estar fazendo essa decoração para uma ocasião especial, um casamento, uma balada, onde você for, algum evento importante, tá? Porque sem passar o extra brilho, ela não aguenta muito tempo, né? Ou seja, como eu já falei pra vocês, basta vocês fazerem qualquer coisinha e já sai o efeito dela. E no site Alic Express, eu vi, né? O pozinho próprio, né? Pra comprar, mas ele custa assim, em torno, vamos dizer assim, acho que mais ou menos, se eu não me engano, uns dois dólares. Só que, pelo menos, pra mim, apareceu um frete, né? Um frete de 90 reais. Então, pra mim, é muito caro, não compensa eu pagar uma coisa que custa 2 reais e depois pagar 90 reais de frete. Então, infelizmente, pra mim, comprar esse pó, né? próprio, né? Próprio pra fazer essa decoração de unha, pra mim, é meio difícil. E aqui nessa, na minha cidade, não tem pra comprar, tá? E lá também, eles aconselham o seguinte, a fazer, né? Aplicar o pó, seja o clome, como seja o dourado, com esmalte gel, né? Talvez seja, né? Que usando esmalte gel, é... a duração da unha, né? Seja um pouco maior do que usando a purpurina, tá? Mas, é, uma pessoa me pediu pra que eu fizesse uma unha assim, então, eu tô fazendo pra vocês verem, né? Existe a possibilidade de você estar obtendo um efeito legal na unha com a purpurina, da cor que vocês quiserem, né? Facinho de achar a purpurina, só que, infelizmente, a durabilidade dela é pouquinho. Mas, eu queria passar aqui, junto com vocês, vamos fazer um teste e passar o extra brilho pra ver o que que acontece? Bom, nesta unha aqui, como eu falei, né? Eu segui a regra, eu não passei extra brilho, então, a purpurina, né? Saiu. Agora, vamos fazer um teste aqui junto com vocês, pessoal, tá? Vamos passar o extra brilho pra ver. Vocês podem ver que já saiu o efeito da unha. A unha já não tá mais metálica como essa, podem ver a diferença. Bem, pessoal, então, era essa, né? A ideia que eu gostaria de passar pra vocês. É, como eu já disse, né? Não é ideia minha, existe outros vídeos, né? No YouTube ensinando, só que nenhum dos vídeos explica esse problema que acontece com a unha, né? Se você não passar o extra brilho, tá? Então, fica aí a dica pra vocês. Se vocês quiserem experimentar, experimente, né? A purpurina custa bem baratinho, tá bom? Eu peço, gente, novamente pra vocês, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça, tá? De dar um clique no gostei aí pra mim e deixar o seu comentário, tá? Esse clique que vocês dão aí, né? Esse like, né? Como muitas pessoas chamam, é muito importante pra mim, ajuda no canal, tá? Então, não se esqueça, aproveita e dá um clique e deixa o seu comentário aí embaixo, dizendo o que você achou, o que você não achou. Pode fazer perguntas, pode dar dicas. Eu costumo responder o comentário de todos, nem que seja somente para agradecer, tá? Eu deixo um beijo e um abraço muito especial pra todas aquelas pessoas que estão se inscrevendo no canal, que estão indo lá curtir a minha página, visitando o meu blog. Todas as minhas redes sociais estão debaixo aqui do vídeo, tá, gente? Se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, no Twitter, tá? Vão lá pra vocês verem, ok? Um beijo para todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!